Na Gala dos Campeões tiveram os premiados dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300, duas competições que se mantêm vivas e de saúde para o novo ano desportivo. No final de janeiro tivemos por isso a oportunidade de ouvir alguns dos planos para 2019. Na maioria passam pela renovação no campeonato, mas também por provas internacionais e por isso, quem sabe, a entrada na competição histórica em Durance. Existem potenciais dois planos. O primeiro será fazer a continuidade do Campeonato Nacional 1300, que ainda estamos a preparar, e o segundo, que será eventualmente um plano B, será fazer histórica em Durance com um carro completamente diferente, um carro, um Ford Score, que não tem nada a ver com o Datsun. Para ser muito sincero, não tenho ainda nada perfeitamente estabelecido. Eu gostava de conhecer novas pistas. Isso significa que teria que ir para fora do país. Portanto, se puder juntar as duas coisas, seria o ideal. Há uma prova que é organizada pelo Diogo Ferrão, que é o histórico em Durance, que me poderá permitir conhecer algumas novas pistas, mas tudo depende dos apoios. Agora, o futuro vai mesmo pelos clássicos. Eu também já estou a ficar clássico, por isso isto não será muito mais diferente de clássicos. Realmente, está previsto mais um campeonato. Abulso, talvez, outras provas de outros campeonatos, mas, para já, mais um campeonato por cidade. Ainda não pensei muito nos planos. Já tenho o carro desmontado para começar a preparar a próxima época. Mas, provavelmente, irei fazer o campeonato nacional, mais uma vez, e vou tentar fazer mais alguma prova lá fora. Em 2015, eu fiz três provas lá fora com o Diogo. Gostei muito. E, portanto, provavelmente, este ano, se tiver budget para isso, vou repetir, pelo menos, algumas provas. Gostava de voltar outra vez a separ. Para 2019, vou correr num carro muito diferente daquilo que é normal, que é um Foranglia. É um Foranglia fascinante. É um carro muito giro. E penso que vai ser, pelo aquilo que fizemos em Braga, fizemos uma pré-época do carro, digamos assim, em Braga, e pela adesão do público, foi fantástica. Acho que vai ser um ano muito engraçado. E, para o ano, vamos estar na classe histórica 75, para tentar lutar pela vitória. Estamos presentes, temos o carro pronto, com o motor novo, e vamos lá para o meio deles, vamos atacar forte. Foram ainda premiados Carlos Cruz, em clássicos 1300 H71, Luís Sousa Costa, em clássicos 1300 Grupo 1 e 3 Nacional, e João Vieira, em clássicos H75.